O que você tava choramingando era Clash Royale? E aí, firme e forte? Hã? Firme e forte? Eu, outro dia, me peguei procurando guias de dicas pro Clash Royale. E o clã do Overloader tá bem? Ah, ótimo. A gente ganhou já dois baús com muitas coisas. Eu ganhei um espelho mágico. Eu também ganhei, acabei de ganhar. O que faz o espelho mágico? Ele mostra a sua beleza. Ah, é bem mágico, então. Mas ele replica... É, exato. Você nem percebeu o que ele fez. Que bom pra você. Ele replica a última unidade que você invocou. Entendi. Eu continuo firme e forte no Fire Emblem Heroes lá, porque eu jogo 10 minutos por dia. E aí agora eles botaram uma nova mini campanha, cuja temática é incesto. Ah, é Fire Emblem, né? Você tá batalhando no incesto ou você é a favor dele? Você tá lutando contra dois casais de irmãos que reiteram o tempo todo, como unidos eles são, mas que não tem nada de esquisito nisso. Eu juro que eu não tô inventando absolutamente nada do que eu falei agora. É o momento de falar um Trump também. É, não, não chega tanto. Mas é bizarríssimo. Um deles até vir e fala, eu sou tão próximo da minha irmã que as pessoas contam histórias... Eu tô dentro dela. Que as pessoas contam histórias estranhas sobre nós. É, tem um motivo, né? Esse é o único assunto. Tipo, eu conversei com você três vezes até agora e você só falou da sua irmã. Cara, é que a gente que já jogou os jogos do Fire Emblem, de certa forma, espera esse tipo de conteúdo. Incesto ou não? Cara, o Fire Emblem sempre teve coisas muito sugestivas. Muito sugestivas. Incesto? Eu só joguei dois e eu não lembro de incesto em nenhum. Não, eu não sei se é incesto, mas sexualmente sugestivo, sabe? Não tem nem, mas sexualmente sugestivo é ok. É tipo, ah, não, pedofilia, pô, ele sempre foi sexualmente sugestivo. Não. Tem um grande salto de incesto. Quando você fica com um primo seu, não é incesto, né? Depende do grau, o segundo grau tá valendo. Ufa. De onde você tirou isso? Não faz esse tipo de perguntas, sabe? Acaba com o nosso atismo. Não, na verdade não, é estranho você ficar com seu primo. Ah. Mas é que é muito mais comum, óbvio, do que irmãos, né? Mas, a não ser que eles não tenham tecido junto. É, porque tem uma distância mais considerável, né? Eu não quero entrar nessa discussão, sinceramente. Você que puxou. Eu tava falando do Fire Emblem, você que tá falando que ia transar com seu primo. Não, eu não tava falando em nenhum momento. Ele tava transando com o primo dele. Era do segundo grau? Não. É. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames do Overloader. Ah, é? É. É o podcast que faz o quê, Henrique? Ele apresenta muitas novidades e informações pouco confiáveis sobre videogames. Nossa, eu fiquei triste. Eu tava feliz, mas eu tô triste agora. Você acabou com o clima, cara. Nossa, eu tô completamente... Não, ele é o podcast que traz as suas horas douradas da semana. Que faz você reluzir e brilhar pro dentro. Fazendo com que ele se torne uma matéria incandescente e traga luz ao seu bairro. Que nem o Jesus Brasileiro que fez esse milagre lá na cidade dele. É um vídeo muito antigo do YouTube. Eu realmente não lembro disso. É, não. Mas é um podcast que traz sensações auriculares tão maravilhosas quanto a de transar com um primo de segundo grau. Também reconhecido como incesto. É. Ok. Eu sou o Heitor Devaldo, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com o Caio Teixeira. Olá! Olá. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Estamos gravando pela segunda vez no nosso Novo Lar. Mas é o primeiro mothership nesse Novo Lar. Então deve ter muitas pessoas que estão pela primeira vez ou vendo a gente nesse cenário diferente ou ouvindo a gente nesse cenário diferente. E vendo o Teixeira balançar esse copo de um lado pra outro que está me irritando profundamente. Eu não sei porque eu tava achando que era uma caveira. Tipo um crânio de cristal, óbvio, não um copo. Não, quer dizer, é, não. Nossa, esquece, esquece, esquece. E sou eu que tô fazendo isso, né? É, mas que bom, gente. Eu tô me sentindo energizado, tô me sentindo animado. O dia tá fresquinho agora, foi um dia de calor intenso, mas agora tá vindo uma brisa que tá deixando... Sabe quando você abre assim os dedos... Bateu uma brisa forte? Abre os dedos dos pés e você sente geladinho no meio. Imagina se você estivesse agora usando uma saia, inclusive. Porra, sim. É. Sabe o que é esse lance do dedo dos pés? Eu não sei se isso era fato, mas eu li o Lobo Solitário, sabe? Sim. E aí tem uma hora que eu já esqueci o nome de todo mundo dessa história, mas... Ele é o Lobo Solitário. Ele era o... Shujinko. Ito Ogami. Acho que é isso. Enfim, o vilão da história, ele tá numa casa de um cara que é envenenador oficial do condado lá, sei lá. E... É verdade. É verdade. O que você faz? Eu enveneno uns caras aí. E aí ele... Que é um mago? E ele tá... Que ano que é isso? Mil e quinhentos? Mil e quatrocentos? Não, que isso? Eu acho que é mil e seiscentos, mil e setecentos. Ok. Não, mas tudo bem. Eu acho que essa... Bom... Essa profissão existia nessa época ainda. Ah, não, mentira. Eu acho que talvez seja... Hum... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Enfim. E aí o que acontece é que apesar dele ser meio já velho e tal, ele é um samurai muito foda, e ele consegue detectar a presença de qualquer um assim que a porta é aberta e já fica em alerta. E aí o que eles descobrem é que os samurais... De novo, isso na história. Eles, tá ligado? Você deita... Senta com aquele... Posição de olhado pra frente. Aham. E você abre os dedos dos pés, porque a sua pele entre os dedos é mais sensível e você consegue sentir mudanças na corrente de ar. E aí ele consegue ficar alerta com isso e tal. Aí toda vez que eu abro os dedos, eu lembro disso até hoje. É basicamente... Você fica mais alerta. É basicamente o galinho português, né? Que muda de cor com a temperatura? É. É, ficou isso. Um galinho português. Você nunca viu esse galinho português? Na casa da sua avó tem, certo também. Minha avó morreu. Mas tá lá ainda. Mas é. Porque ela também não cumpri muda ela. E ela não abriu os dedos dos pés. É assim que tudo se interna, conecta. Gente, eu... Vocês não jogaram nada, né? Eu perguntei pros dois e vocês dois me falaram que não jogaram nada. Eu joguei pra caralho. Eu jogo... Não, eu sempre sei Clash Royale. Ah, então não. É, eu tenho jogado mais mobile. Mas na semana que vem vai ter bastante coisa. É, semana que vem vai ter bastante coisa. Então se vocês não se importam, eu vou puxar pra mim. Porque eu tenho coisas pra falar sobre jogos antes da gente entrar sobre um certo assunto que a gente quer falar e algumas notícias. Eu queria só trazer autorizações sobre Nioh em relação à semana passada. Na semana passada eu tinha jogado mais ou menos 3 horas. Tinha passado só da primeira fase. Essa altura eu joguei umas 20. Gente, eu adoro esse jogo profundamente. Mais do que a série Souls. Sim, mas eu não sei se eu conto muito pra isso porque eu não sou já de cara o maior fã da série Souls. Mas você continua enxergando o paralelo entre as duas ou não? Você acha que é diferente? Assim, a base existe ali. Existem paralelos. Mas Nioh bebe de muitas outras fontes. E eu acho que é isso que deixa tão mais legal, sabe? A parte de Diablo, de Nioh, é tão importante quanto a parte de Souls que tá ali. E o combate, apesar de ser necessitada essa cautela de você estar de olho no seu Ki, que é a estamina, tem horas que ele é muito mais perto de um Ninja Gaiden do que de Dark Souls e tal. Na verdade, a parte que eu continuo mais gostando, que mais me atrai, é o combate por conta do quão rápido ele é, do quão ágil. Porque Dark Souls é muito sobre prioridade de animação. É você entender quando você pode bater, quando você vai rolar pra longe. Mas ele é lento, certo, no geral? O Nioh, ele consegue ser muito rápido, muito, muito ágil. E isso faz com que seja muito gostoso as lutas. Muito, muito. Mas ao mesmo tempo, é engraçado, né? Você falando das mecânicas do jogo, você automático já puxa. Diablo, você puxa, tipo, Ninja Gaiden. É tipo, as formas que compõem Nioh, na verdade, elas já existem e elas foram aglutinadas. Quando a gente fala de Dark Souls, ou quando a gente falava, quando ele surgiu, a gente não falava de Dark Souls se referenciando a outros jogos. A gente meio que via uma coisa mais única e nova ali. É que assim, é que eu sinto que as referências de um Souls da vida são abrangentes. A gente fala RPG, a gente fala ação-aventura. E quando a gente tá falando isso, cara, se eu falar RPG, a gente tá pensando em Final Fantasy e a Baldur's Gate. É, exato. Mesmo como ação-aventura, certo? Ação-aventura pode ser Uncharted ou Zelda. Não tem nada a ver um com o outro. E aí, nesse sentido, eu concordo com você. As referências são mais claras. Apesar que quando eu tô falando de Diablo, eu quero dizer jogos guiados por loot. Que aí, então, também dá pra falar de Borderlands, dá pra falar de Destiny, até, em certa medida. Mas tá muito, muito legal. E, cara, esse lance de você estar sempre pegando loot novo faz com que, mesmo você ter que rejogar uma fase porque você morreu, seja legal porque você tá pegando novas coisas que podem ser mais úteis ao seu personagem. E uma outra coisa que eu tô percebendo nele, que também é consideravelmente diferente, é que ele é muito mais aberto à experimentação. Por quê? Os requisitos pra você usar equipamento são quase inexistentes. Não tem uma arma pesada que você vai precisar de muita força e você não pode empunhar, ou uma armadura e tal. Assim, os itens têm requisitos, mas mesmo que você não possua, não é que, por exemplo, vai estar tão pesado que você não vai conseguir rolar. É só que as habilidades passivas daquele item não estarão em efetividade em você. Mas, por exemplo, a defesa de uma armadura estará. O ataque de uma arma estará. Então, eu tô muito aberto. Tipo, deixa eu brincar com essa arma que eu nunca usei. Tipo, ah, nunca usei a lança, deixa eu brincar. E aí, não tem nenhuma consequência. Não é que, ah, eu não tenho os stats necessários pra eu poder empunhá-la. Não, tô usando... Mas você quer fazer isso? Sim, porque é muito divertido ficar usando as armas diferentes. Quando a hora... Mas você não tem que reaprender, digamos, estratégias? Sim, mas eu acho isso divertido. Quando chega num chefe, aí é meio, tá, deixa eu voltar pra espada e machado, que é meu combo básico e tal. E aí, sim, porque você precisa de mais atenção. Mas os inimigos normais não são tão difíceis. Na verdade, eu diria... Isso varia muito de pessoa pra pessoa. O jogo não é tão difícil assim, no geral. Ele é desafiador. Se você erra, você vai apanhar. Mas comparado a Dark Souls, é infinitamente mais fácil. Tipo, a maior parte dos chefes eu matei de primeira até agora. Não é nada tão absurdo assim. E ele é muito mais sobre você aprender os padrões de chefes do que meio que aguentar o embate contra eles, sabe? Que mesmo você reconhecendo o que eles estão fazendo, ainda é difícil de escapar. Depois que você saca o que eles estão fazendo, escapar é bem tranquilo e tal. Mas é um jogo muito legal. Muito, muito legal. E a divisão mesmo de fases segmenta muito melhor assim. Eu sei quando eu tô satisfeito, sabe? Tipo, eu terminei isso, subi de nível, tenho uns itens novos. Beleza, tchau, até amanhã pra esse jogo, sabe? E aí você abre... Cada vez que você termina uma fase, você abre várias missões secundárias. E então você volta nas fases já exploradas e ela tem configuração de inimigos diferentes, algumas coisas novas. E aí você termina isso e você ganha itens únicos, você ganha receitas de itens especiais. E aí depende do... Você faz no ferreiro. Então dependendo dos recursos que você tem, você tem maior propensão ou não de fazer esse item ser mais raro e com mais atributos. Então tem um incentivo pra você meio que voltar e coletar alguns itens e tal. E só queria corrigir também uma coisa que eu falei incorretamente semana passada. Porque na semana passada eu tava falando de um sistema de aprimoramento de armas muito similar a Dark Souls. E é porque eu não tinha entendido ele ainda totalmente. Na verdade você não melhora a sua arma. Você não usa nenhum item que vai melhorar a sua arma. O que você faz é ou rerolar o atributo passivo da sua arma ou alimentar armas de níveis mais altos à arma que você possui atualmente. E ela potencialmente fica mais forte no processo. E junto disso tem um outro sistema também que quanto mais você usa uma arma, mais você se acostuma com ela e mais forte você fica com ela. E aí quando você chega no nível máximo disso, certas armas que possuem um atributo passivo de uma natureza específica, quando você alimenta ela a outra, esse atributo passivo é transferido. Então isso pode ser algo que você quer, sabe? Tipo, eu peguei uma arma melhor, mas esse atributo passivo é muito bom. Então deixa eu usar ela mais até eu ficar acostumado. E aí eu angulo... Tem um jogo recente que você jogou que você falava de uma mecânica que era muito similar. O Darksiders 2. Não, não era o Darksiders. É um jogo do ano passado, eu acho. O ano passado? Porque o Darksiders 2 tinha esse lance de alimentar, uma arma na outra. Eu acho que tinha. Do ano passado? De fazer essa habilidade de transferir, assim? Não, eu não lembro. Eu não tô me recordando agora, Rick. Mas, não, mas tudo bem. Eu só lembrei disso. E, sei lá, é muito divertido. E o jogo tá ainda consistentemente apresentando inimigos novos que te pegam de surpresa e você tem que aprender o que fazer com eles. Você tem uma variedade muito grande do que fazer com o loot não utilizado. Você pode vender pra ganhar dinheiro, porque depois de um tempo o dinheiro se torna insuficiente o que você pega no chão e dinheiro é o que você usa pra alimentar uma arma na outra, por exemplo. Ao mesmo tempo, você pode fazer oferenda desses itens pros dolinhos pra eles te darem mais experiência e mais itens de recompensa. Ou você pode também simplesmente desmontar esses equipamentos pra ganhar os recursos pra criar novas armas. Então, tem sempre uma observação estratégica, sabe? Do que eu preciso fazer mais imediatamente aqui agora. É muito legal. Esse jogo é muito, muito legal. Terminou ele, inclusive. Não, não. Eu tô com umas 20 horas. Eu parei pra começar a jogar Halo Wars 2, porque vai sair daqui a pouco. Quando você tá ouvindo isso, o embargo já acabou. Ele já tá disponível pra quem fez a pré-compra via Microsoft, lá via Xbox ou Windows 10. Mas o jogo sai oficialmente na próxima terça-feira. Aí, como eu comecei a jogar ele... E vou começar a jogar em breve um certo outro jogo esperado também, né? Dei uma pausa, mas eu quero muito voltar pra Nioh. Tipo, eu gosto muito desse jogo. Mas Halo Wars 2, vocês jogaram o primeiro? Não. Eu nunca me interessei muito, na verdade. Então, é... Halo Wars, o primeiro, ele não é um jogo, assim, estupendo. Mas é um jogo que eu sinto que deveria ser lembrado com mais carinho do que ele é. Porque eu não acho que as pessoas odeiam, eu acho que simplesmente nem lembram que ele existiu. Então, eu não joguei, por isso que eu não lembro. Porque ele nunca me instigou o suficiente pra eu querer jogá-lo. E ele é curioso porque ele saiu na mesma semana de Killzone 2, que na época era um jogo puto esperado pro PlayStation 3. E, se eu não me engano, ele vendeu mais que Killzone 2 quando ele saiu e tal. E... Até porque o PlayStation 3 teve um lançamento bem desastroso, né? É, isso não era lançamento do console, né? Isso já era uns 3, 4 anos na vida do console. 3, 4? Não era no começo? Não, Killzone foi anunciado um ano antes do PlayStation 3 ser lançado, com aquele vídeo de mentira que não tinha nada de verdade nele. Sim, que era só CG. Mas foi depois que ele saiu, ele demorou um bocadinho. Foi 2009, eu acho. 2009 é o quê? 3 anos depois do lançamento do console? Eu acho que sim. 2007, né? Talvez seja assim, se a gente pegar a data exata, era 2 anos e meio, alguma coisa assim. Mas... É um jogo de estratégia em tempo real pra console. E que, obviamente, tem que fazer diversas concessões para funcionar num console. E eu acho que essas concessões funcionam, sabe? Ele é ágil, você tem controle total sobre as suas unidades, sobre... Você consegue saltar de grupo em grupo que você está controlando sem problemas. A construção da base é super simples, então não é problemático você manejar o que você está fazendo de novo ali, o que você tem ou não tem. Eu só sinto que todas essas descobertas, todos esses movimentos pra fazer ele funcionar num console, já estavam meio que exatamente no primeiro, sabe? Eu não senti nenhum grande salto mecanicamente em relação ao primeiro e esse até agora. Eu preciso talvez... Não é que precisava? Eu só acho que eu tô jogando e tá legal, mas parece mais do mesmo. O que, em certa medida, tem sido o problema das continuações das franquias mais pertencentes à Microsoft, do tipo Halo 5. O grande problema é mais do mesmo, só que sem graça, e apesar de eu gostar do Gears 4, é mais do mesmo também. Eu tava esperando um salto um pouquinho maior, a Lantern Chartered 4, por exemplo, sabe? E eu não tô enxergando isso. Mas é um jogo muito gostoso, assim. Ele é super de boa, o desafio dele é bem tranquilo, então, tipo, eu me sinto meio calminho, sabe? Produzindo minhas unidades, aí eu vejo meus marines indo lá, me atrelhando em caninha, aí meus warthogs vão e atropelam os grunts, aí de vez em quando você tem um Spartan e ele é muito fortão, e aí você tem uma habilidade especial que ele pode saltar e dominar um veículo inimigo, e aí é mó legal você dominar um Scorpion e tal. E eu gosto de ver as unidades e veículos de Halo dessa maneira diferente e tal. Mas, é... Eu não sei, assim, por enquanto eu não consegui formar nada muito além de... Ele é agradável, mas eu não... Ele tenta encaixar na história de Halo? Então, eu preciso até abrir uma wiki pra ver exatamente onde ele se passa, mas, assim, ele é... 20 e poucos anos depois do primeiro Halo Wars, mas não tá claro pra mim, eu acho que... Porque aconteceu que a tripulação da nave lá, de onde vem todo mundo que tá lá no jogo, passou meio que em criogenia, esses 20 anos depois dos conflitos do primeiro. Eu preciso ver a cronologia exata pra ver se nesses 20 anos o Master Chief já encerrou a guerra com o Covenant. Porque, de qualquer jeito, o que acontece é que você vai pra uma Ark e nessa Ark existe uma facção dissidente do Covenant, liderada por um Brute, que dominou aquele lugar. E é um Brute, assim, que fez atos lendários, assim. É o Brute mais perigoso que já existiu na história dos 3 mil anos do Covenant, sei lá. Só que a história é meio lixo, assim, porque você chega nesse Ark e aí, tipo, você vê e a população humana que tava ali foi completamente dizimada, assim, de maneira violenta. E aí você olha lá e fala, porra, que merda, né, que isso aqui aconteceu. Aí você encontra uma inteligência artificial, que é a única coisa que sobrou vivo. Ela fala, meu, esse cara insano, ele é muito forte, a gente tem que fugir daqui. E ainda não dá, o capitão da nave faz o discurso mais brega que você já viu sobre o nosso dever e nós somos mais do que uma tripulação, nós somos uma família e vamos lutar até o fim. E eu só não entendi por que a gente não pode ligar, apertar um botão na nave e ir embora, tá ligado? Vamos pra outro lugar, então, talvez. Aqui não seja tão necessário assim. It's been a long day. Bom, gente, todo mundo de volta a dormir, que tal. Não me ficou muito claro o que que tá impedindo. Assim, eles falam que os propulsores lá de viagem, sei lá, na voltagem da luz ou no subespaço estão quebrados. Impreestelar. É, enfim, qualquer coisa assim, estão quebrados, mas mesmo assim, não me convenceu. Dá pra encher andando, né? Vamos indo. Não me convenceu muito, assim, o motivo da gente ter que lutar com esses caras, mas tá bom, né? Já que a gente tá aqui, vamos lá lutar. E aí é meio isso, assim, a luta é com eles e aí... Ok. O grupo do Dom não foge. Dom? Isso é Kears. Não, não. Dom do... do... Fights and Fierce. Ah, ok. Tá, tipo... Nós somos uma família. Ok. We're a family. Enfim. E aí você vai lutando. E aí as missões são meio que você tentando entender os planos desse Brute. e minando as forças dele de pouco em pouco. E enfim, a campanha acaba sendo também uma espécie de tutorialzão, né? Porque cada nova missão você tá ganhando uma nova unidade. Apesar que ele faz aquela variedade que a gente já viu em diversos estratégias em tempo real, que é... Nessa missão você não vai ter a base. Vai ser só você sobrevivendo com esse grupinho, fugindo de ponto em ponto. Algo que o StarCraft 2 já fez muito bem. Exato. O StarCraft 2 consegue variar muito, né? Na campanha. Eu não senti isso ainda, mas vamos ver. às vezes. Eu joguei cinco fases até agora. E eles estão gastando uma grana fodida de marketing. Ah, é? Eu não cheguei a ver. Ah, ele apareceu, por exemplo, na última luta do Anderson Silva agora. Era só Halo Wars. Então, eu espero voltar a semana que vem com uma opinião um pouco mais formada e tal. Mas outra coisa que eu joguei dentro dele é o modo Blitz, que é a nova modalidade multiplayer. Que é uma modalidade curiosa. que você não tem base nela. Você tem cartas. E aí, essas cartas demandam energia pra que você as use. Clash Royale. É tipo Clash Royale. E assim, o que eu utilizo é, por exemplo, invocar Marines. Invocar esse veículo. Invocar essa unidade. E aí, a ideia é que tem três pontos no mapa. Você quer dominar esses pontos. Se você estiver dominando uma maior parte dos pontos, então, se o cara tem um e você tem dois, você vai enchendo uma barrinha e quem enche a barrinha inteira vence. E aí, tem a modalidade que é um contra um, dois contra dois, três contra três. O que acontece é que de tempos em tempos cai energia do céu. Assim, você ganha um pouquinho de cada vez, mas cai do céu. Obviamente, você cae essa energia porque você vai poder usar essas cartas pra invocar mais unidades e talvez vencer o seu oponente. Aí, virou Plants vs. Zombies. O que acontece é que essas cartas você ganha subindo de nível no jogo. Então, qualquer partida multiplayer ou da campanha que você está fazendo, você está ganhando experiência e tem missões, acho que são semanais que vão sendo rotacionadas. Você sobe de nível, você ganha um pacotinho de cartas fechado. Só que... E aí, vêm cartas que podem ser tanto aleatórias pra qualquer comandante, que são meio que, vamos dizer, o leque de habilidades que você pode ter, ou habilidades específicas a cada um desses comandantes. Obviamente, você pode usar dinheiro de verdade pra comprar esses pacotes. Tipo, a Microsoft está colocando em todos os jogos dela, parece que algum elemento disso. Mas no Gears... É que deu muito certo no Planet of Us Zombies. E no Mass Effect tinha dado muito certo também. Ah, é, no multiplayer, né? Sempre numa parte afastada do modo principal. Da campanha. É que o Skirmish, o Blitz me parece ser o modo principal multiplayer, é o que eles mais estão empurrando agora. Mas até aí, tipo, no Gears, você tinha como ficar mais forte em definitivo, mas isso era só pro modo order. Então, era só cooperativo. Então, tudo bem. Tinha um lance de desequilíbrio porque você podia não ter força pra sequer terminar o modo order, dependendo do que você fizesse, mas era cooperativo. O que acontece no Blitz, que eu tô com o pé atrás, eu preciso jogar mais pra sentir, é que, por exemplo, peguei uma cartinha de Marines. Se eu pego outra cartinha de Marines, ela sobe de experiência. Se você pega um certo número de vezes repetido, ela sobe de nível e ela fica indefinidamente mais forte. Então, vira Marines level 2. Se eu pego mais 3 cartas, vira level 3. Mais 4 ou 5, level 4. Então, é completamente possível que eu entre numa partida, se eu só joguei mais e eu gastei mais dinheiro, que eu tenho um monte de cartas de nível superior. Então, significa que o cara botando o Marine dele contra o meu Marine, o meu vai vencer porque eu ganhei mais cartinha. Eu não gosto muito disso. Mas o jogo deve ter um matchmaking pra tentar equilibrar. Eu nunca confio muito nisso. E outro, matchmaking vai ver provavelmente o seu nível, não necessariamente o nível da... Não, não dá pra saber. O sistema lá não tem como a gente checar. Não, não tem como checar, só tô falando como normalmente funciona. Tipo, eu acabei de pegar um cara do Clash Royale que é do mesmo nível que eu, só que todas as cartas dele eram maiores. E tem uma coisa, quando você pode montar decks diferentes pra cada comandante, você aperta uma tela que ele fala nível geral do seu deck e ele mostra, tipo, entre as diferentes camadas de necessidade de energia qual é a força do seu deck. Então, é do tipo, ah, ele é muito forte mas precisa de muita energia. Ou ele é muito forte mas só com as coisas mais fracas. Se ele tá mostrando esse nível geral aí, não me espantaria se ele estivesse tentando bater pessoas de nível geral. Eu joguei duas partidas, ganhei uma de lavada, perdi uma ridícula, então, não sei ainda direito. Mas eu nunca fico confortável com coisas competitivas em que a diferença de força das pessoas pode... Existe, sabe? Que o pessoal não tá em pé de igualdade já desde o cara. De novo, vou testar mais, vou jogar mais, ver como eu me sinto e tal. Porque... Ah, hoje é o... O dia que a gente tá gravando isso é o primeiro dia que tá aberto a todo mundo, eu acho. Quem fez a pré-venda. Então, não tinham tantas pessoas jogando. Eu já tinha jogado a campanha um bocado, aparece que eu sou rank 5 e todo mundo que eu tava jogando era rank 1, por exemplo. Sabe? Então... E ainda assim, eu perdi de uma delas. Então, não sei. Mas... Não sei, não sei. Mas o jogo, no geral, eu tô achando legal, sabe? Tô achando... Tô achando gostoso, mas não acho que vai mudar de ideia ninguém que não teve interesse no primeiro Halo Wars e eu não acho que... A gente vai olhar pra ele e falar, é isso aí, agora é a hora de estratégia em tempo real nos consoles. Porque vocês lembram que essa era a conversa em torno do primeiro, né? Que ele ia fazer o que Halo fez por FPS nos consoles. Tipo, não. Não foi bem isso que aconteceu. E outra, nem no PC tinha jogos de estratégia em tempo real na mesma... Proporção. É, com a mesma proporção que existia nos anos 90, no começo dos anos 2000, né? E foi meio... Sempre achei meio perdido. É, eles existem no Steam agora, se encontra, mas eles não são mais a coisa mainstream que eles foram no passado. Mas é isso que a gente tem de jogo então hoje, então vamos pra outras coisas. Bom, Bom, antes da gente entrar nas noticiazinhas mais corriqueiras, normais, a gente ia falar de um assunto, a gente pode dizer que é meio que a pauta, que a gente até conversou brevemente antes pra ver se a gente ia sequer falar desse assunto, porque eu tava meio pensando em nem sequer falar sobre isso, porque eu sinto que ele toma uma proporção que é completamente desmedida e eu não sei o quanto mais que falar qualquer coisa sobre isso ajuda qualquer pessoa, mas enfim... Pensa que nossos ouvintes talvez não tenham ouvido falar desse assunto. É uma boa posição pra sair. Mas a gente quer falar sobre tudo que aconteceu nessa semana relacionado ao PewDiePie, ao Félix Kellberg, é assim que fala o nome dele? Eu não sei também falar... Maior YouTuber do mundo, ele é o maior YouTuber de games, mas é também o do mundo, de longe, é uma personalidade muito conhecida na internet, é uma personalidade extremamente reconhecida por jovens abaixo de 20 anos, se eu não me engano. E o que aconteceu foi que o Wall Street Journal, fazendo um resumão pra quem não viu nada sobre isso, o Wall Street Journal publicou uma matéria no qual ele havia entrado em contato com o YouTube sobre vídeos que o PewDiePie havia feito, no qual eles viram piadas que identificavam como piadas de cunho antissemita. E a partir do momento que isso veio, acho que ele entrou em contato com o YouTube e com a Disney, certo? Porque a Disney é dona da Maker, que é a... A produtora do PewDiePie, é isso? É a produtora, ela é a... A produtora dele chama Revelmode. É, então não, mas ela é a parceira de YouTube. Eu esqueci o nome dessa palavra. É, é a partner lá, sei lá. E aí o lance é que a maior parte dos vídeos em questão que possuíam as piadas consideradas preconceituosas eram de agosto do ano passado, não tinham vindo a conhecimento da Disney ou do YouTube e uma vez que isso foi divulgado pelo Wall Street Journal, a Disney cortou as relações com o PewDiePie e o YouTube também. Então, ou seja, ele não tem mais relação com essa empresa da Disney com a Maker, que era uma que fazia várias ligações comerciais, né? O que é engraçado, né? É, dado quem foi Walt Disney. Sim. A ironia está no ar. É, perdeu essa conexão com o... com o... essa conexão financeira e também a quebra de conexão com o YouTube faz com que ele não seja... Não faz mais parte do Red. É, não faz mais parte do YouTube Red e ele também não é mais preferencial num lance de propagandas. Você tem um grupo de pessoas que são preferenciais que são aqueles... o grupo considerado seguro de qualquer marca anunciar. Ele está fora disso. Então, assim, algum impacto financeiro ele provavelmente terá. Para quem não viu, foram diversos vídeos diferentes, mas, assim, o maior no cerne da questão é que existe um... é um site chamado Fiverr, no qual você pode pagar 5 dólares e pessoas aceitam fazer o que você as pedir por esses 5 dólares. E, especificamente, as duas coisas que ele fez que... que são antissemitas foram dois garotos na Índia que abriram um papel que estava escrito morte a todos os judeus e um cara vestido de Jesus que falaria qualquer coisa e falou Hitler não fez nada de errado. Ok? Ok. Houve essa repercussão, PewDiePie perdeu essas conexões comerciais, beleza. O resto dessa semana tem sido ainda apinhado de matérias relacionadas a ele. Muitos artigos de opinião, muitos artigos tentando falar sobre um espectro maior de outras coisas, porque, no fim das contas, e ele já... O PewDiePie, numa própria declaração que ele fez no Tumblr dele, escrita, diz que ele não quer nenhuma filiação com esses grupos, mas o que aconteceu é que grupos de extrema-direita, o alt-right, está abraçando muito a imagem dele agora como alguém que está dizendo aquilo que eles gostariam de dizer. Tem um site horroroso chamado Daily Stormer, um site antissemita, preconceituoso, terrível, escrutidão da internet. E faz parte de um dos prediletos do governo norte-americano. É, assim, eu acho que não chega em predileção como o Breitbart, né? Não, mas o Breitbart está dentro do governo, literalmente, então... Mas assim, o Daily Stormer é merda, é merda pura escorrendo aquele site. Eu acho que consegue ser pior que o Breitbart. Sim, sim, é merda pura. Não há... Eu ia falar, não tem nada de válido, o Breitbart também não tem nada de válido, mas assim, o Daily Stormer é nojo, absoluto. Mas os caras chegaram a fazer um header com o PewDiePie e estavam defendendo ele. Ou seja, essas atitudes dele acabaram criando uma associação do nome dele a figuras nada desejadas, a figuras nazistas, a figuras de extrema direita, a pessoas extremamente ignorantes, a escória da humanidade, eu diria. Dito isso, eu sei que nós, aqui na mesa, temos opiniões diversas sobre isso, mas eu acho que o foco do que a gente poderia falar sobre aqui é como tem sido essa reação pós esse evento, porque hoje, no dia que a gente está gravando isso, o PewDiePie fez um vídeo falando sobre tudo o que está acontecendo e existem partes do vídeo que você assistiu, Teixeira, que eu e o Henrique assistimos. Eu assisti inteiro, eu assisti só uma parte. Existem partes do vídeo que eu sinto que ele apela para vitimismo, tentando escapar um pouco da culpa do acontecido, mas existem várias partes do vídeo que eu concordo plenamente com ele, no sentido de que ele cagou, ok? A piada era ruim, é o humor de choque, o humor de choque tem seu lugar, o humor de choque funciona, South Park já conseguiu ter muito sucesso e falar coisas extremamente interessantes com o humor de choque, mas o humor de choque tem que ser bem feito. E aparentemente, para muitas pessoas, esse humor de choque que ele realizou nesses vídeos não foi bem feito. apesar de que ainda é curioso que alguns tenham sido feitos em agosto e demorou cerca de seis meses para alguém se sentir ofendido. Mas enfim, o humor de choque não foi bem feito. É porque você... Ele simplesmente não atinge as pessoas que ele poderia potencialmente ofender, porque não é o público dele, o público dele não tem nem cabeça para perceber. O público dele tem 53 milhões de pessoas, se você me disser que no meio de todas essas, ninguém tem cabeça. Não, mas eu acho que alguém se ofendeu com certeza, eu só digo que eu acho que provavelmente, provavelmente não, com certeza, senão isso teria aparecido antes, que ninguém com tanta tração foi atingido até então. Eu, enfim, ok, pode ser. Qual que é a teoria oposta, então? Eu acho que ninguém tinha se ofendido. E por que se ofendeu? Porque o Wall Street Journal colocou em exposição. Eu não acho que é bem por aí, cara. E colocou em exposição para dizer, posso estar errado, enfim, só uma hipótese. Até porque, conforme isso foi aparecendo, as pessoas começaram a olhar para trás e, obviamente, buscando o máximo possível de coisas que pudessem, digamos, incriminá-lo. Ah, sim, que ele virou uma caça aos bruxos. É, sim. E o pessoal foi encontrando, sim, especialmente coisas racistas, comentários, comentários não, né, mas piadas com o racista, com... Sempre brincando com minoria, sabe? Tipo, de uma brincadeira bem potencialmente perigosa, sabe? O problema é que, assim... Especialmente quando você tem 53 milhões. Exato, ele tem... É, mas ao mesmo tempo ele tem 53 milhões, sabe? Eu acho meio chamativo que no meio de tantas pessoas isso não tivesse explodido antes. Existem os argumentos de que muito do humor do YouTube é baseado nisso, por isso que ninguém estava sequer olhando e prestando atenção. Mas onde eu queria chegar é... Foi ruim, a piada foi ruim, a piada não foi necessariamente engraçada. Eu sinto que ele pagou ali na hora, certo? Perdeu essas conexões, ele fez o pedido de desculpas que ele podia ter feito, a informação está posta que ele fez esse tipo de humor não legal. Você tem a informação a partir dali para decidir se você quer ou não consumir o conteúdo dele. Eu sinto que parou por aí, pessoalmente. Porque, assim, eu vi vários lugares etiquetando como ah, ele é antissemita. Eu acho que ele é trouxa. Eu acho que ele foi trouxa de não perceber por que a piada dele era ruim e potencialmente ofensiva. Disso para traçar que ele é antissemita me parece um salto grande demais. Mas quando você tem um tema meio recorrente, parece muito fraco você simplesmente dizer não, é só uma piada. Eu não estou dizendo que é só uma piada. Eu não estou dizendo nem que foi injusto o que aconteceu em relação a Disney e a Maker. Não estou dizendo isso. Se eu estivesse dizendo que é só uma piada, eu teria dizendo que exagero elas terem cortado os laços. Não, e ainda mais dado a Disney como a maneira como ela quer sempre estar limpa de qualquer forma de controvérsia, acho completamente compreensível, acho completamente correto a atitude de ambas as empresas. Agora, eu sinto que o que está acontecendo depois disso são análises querendo fazer quase como se o PewDiePie fosse o cerne de todos os males da cultura de internet quando ele também é uma consequência disso na real. Eu acho que talvez haja uma certa decepção de que o maior de todos com 53 milhões não use o seu alcance para algo melhor do que isso apesar de que ele faz trabalho de caridade grande pra cacete já doou muito dinheiro pra caridade e isso não é tão noticiado quanto as cagadas dele. Eu acho que eu entendo esse lado de decepção mas eu não sei o que mais as pessoas estão esperando nesse quesito. Eu acho que a gente está num momento político no qual qualquer tipo de comentário que possa atingir minorias especialmente sabe você tem os Estados Unidos com medo de fascismo e uma boa parte metade da população uma boa parte está abraçando polarizante você tem um cenário muito polarizante mas a mídia como um todo acusa acusa não sei é sueco acusa o governo de cerceamento de liberdade de perseguição a minorias e isso tudo cheira fascismo e cheira aparenta tem boa ideia e quando você tem uma pessoa que é tão grande no YouTube tem uma influência tão grande na vida de pessoas especialmente pessoas que não tem uma opinião formada sobre política e sobre o impacto dessas coisas em grupos sociais você tem um cenário perfeito ali pra você apontar pra alguém e falar essa pessoa tá fazendo merda essa pessoa não tem a noção do problema que ela tá causando e ela não sabe ela tá abusando desse poder de certa forma que ela tem é uma falta de responsabilidade enorme então no contexto específico no qual ele faz essas piadas eu acho perigoso ainda mais porque parece que ele tá potencializando ainda mais essa polaridade que o mundo já tá vivendo ele tá dando ele tá injetando munição pra que isso exploda ainda mais o que o Daily Stormer falou eu acho que é interessante que é Daily Stormer? Daily Stormer não do do jornal do site Wall Street Journal não o outro o ruim ah o Brakebart o outro eu não sei então é Daily Stormer foi o que eu falei é porque eu fui perguntar eu falei Daily Stormer você mudou de sim eu falei parecia que eu tava falando o nome errado eu falei caralho não é esse enfim o que o Daily Stormer falou eu acho que faz sentido mais do que ele tá dando munição ele tá tornando normal tá normalizando exato e claro existe uma grande discussão em torno de fazer essas piadas é normalizar ou não o assunto e tal e um dos textos que eu achei não tão caça a bruxa assim foi um texto do Buzzfeed que argumenta mais esse lado até falando sobre o problema de humor de choque é que depois que você faz uma vez você tem que exponencializar você tem que fazer ele ser maior cada vez mais e mais até por isso que é um humor de qualidade ruim porque é sempre pelo choque então é só aquela explosão e depois tem que ser algo que faça o plá ainda maior senão não funciona o plá de antes vai ser maior do que qualquer outra coisa ah o aqui no Brasil quem fazia muito isso era o putz que tinha o blog lá do Jesus Maneiro não era Jesus Maneiro? não o Sid? o Sid? ele fazia bastante coisa amor de choque? não eu acho que ele faz humor de trollagem é de trollagem é bem diferente porque o que ele tá atrás é só de rir de pessoas que não tem capacidade ou simplesmente coloca em situações pessoas que não sabem ele é um estúpido também mas eu acho que compartilha um pouco o humor que eu vi dele é estúpido pra mim eu sei eu lembro do lance da Coreia do Norte na Copa eu achei engraçado é que ele no meio que ele conseguiu fingir que a Coreia do Norte tinha um vídeo no qual teria sido divulgado dentro da Coreia do Norte que a Coreia do Norte foi a campeã da Copa do Mundo e aí ele conseguiu criar um canal de Youtube antes do suficiente e propagar vídeos ao ponto de sair como notícia como sendo verdade eu não gosto disso eu acho meio engraçado o que chama isso é desinformação espalhar desinformação eu acho que é a coisa mais imbecil que você pode fazer eu acho que obviamente aliado a nossa incapacidade como imprensa de checar informações eu acho que denuncia mais isso eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo você pode simplesmente não fazer isso pra você desinformar porque é estúpido você fazer isso você poderia ter uma imprensa boa pra não fazer isso também eu acho que os dois estão de mão dadas juntinhos se fodendo e no cenário da pós-verdade que a gente vive isso é meio grigoso esse cenário agora muda um pouco não é agora né ele sempre esteve ali a pós-verdade agora nos livros de história a gente pode marcar o risquinho na linha temporal mas é mas assim e o texto do BuzzFeed justamente comentava sobre isso assim porque a gente comentou sobre isso Henrique há umas semanas e tal acho que foi no bilheteria especificamente mas a gente sabe cada vez mais que boa parte das pessoas que estão filiando-se a ideias do alt-right no sentido de tipo porque a gente não está criticando sei lá a direita esse aqui o alt-right ele é muito calcado em preconceito a minorias em tipo está atrelado ao nazismo e tal muitas pessoas que se associam a isso não são nazistas não tem esse pensamento mas vira um pensamento atraente porque existe a adoção para um grupo muitas vezes são pessoas que estão em busca sabe de alguma identidade e de fato assim youtubers acabam também oferecendo esse tipo de identidade assim como num grau obviamente muito muito menor do que do que do que do que o pedi pai qualquer pessoa que esteja conversando com algum público na internet está fazendo desde o seu twitter o seu canal do youtube até o seu podcast e tal e é curioso pensar que esse movimento ele surgiu por conta da internet pela facilidade de você depositar muito do seu preconceito sem você ser julgado por isso porque você tem essa barreira que você acho que se considera inalcançável sabe tipo quando você está por trás de um avatar ali é que isso saindo um pouco da pauta mas eu já vi vários apontamentos sobre como a fase de testes foi o Gamergate sim Gamergate e o Forcham o Forcham está muito trilado esse eu já não sei eu não conheço eu li por cima mas voltando ao caso em questão e o texto meio que aponta isso que no caso existe justamente essa decepção de ou quando você está falando isso já existem pessoas especialmente no momento em que a gente está propensas a esse pensamento e quando você fala esse tipo de coisa talvez seja justamente o que falta para essas pessoas saltarem nisso eu entendo e de novo eu acho que é super ok ficar decepcionado e pedir cara você é grande eu argumentaria ele tem coisas boas sabe o que eu entendo é você falar eu não gosto desse tipo de humor não estou falando do humor de choque estou falando do humor de youtube no geral e eu entendo é de uma geração mais nova mas dentro disso ele é bom no que ele faz eu acho e aí esse argumento eu saco mas coisas como o texto de opinião do Polygon em que o Ben Kuchera no título ele fala é terrível que texto horrível que o de pai está bravo porque está perdendo a guerra dele contra a imprensa cara que guerra do que você está falando quem está em guerra e aí tanto que no vídeo é tipo a Fox falando da guerra ao Natal é que na real eu acho que isso foi escrito em relação a resposta foi antes da resposta foi antes foi antes foi anteontem se não me engano entendi porque no vídeo ele cita muito isso e ele sempre se coloca como vítima da imprensa que a imprensa não entende ele e não respeita o trabalho dele e a tática dele se coloca como vítima e você consegue escapar é mas é que quando a imprensa está falando bem o cara não reclamou também mas a imprensa quando estava falando bem? o louco uns 2, 3 anos atrás quando ele começou a atingir cada vez mais pessoas eu cansei de ler artigos de Kotaku Polygon GameSpot falando bem dele sabe o quão grande ele era o quanto ele conseguia espalhar jogos o Friday Night at Freddy boa parte do sucesso dele só aconteceu por conta dele eu não sei se isso vai falar bem eu acho que isso é só reportar mas é propaganda é bom até aí falar negativamente é propaganda também é propaganda ruim a outra é propaganda boa mas é bom tem os que argumentam que toda propaganda é propaganda boa discordo eu também mas tem os que argumentam que mas sabe do tipo e aí diante de textos como esse eu entendo ele falando cara toda vez que me cobrem são meio que pra me atacar por alguma coisa e eu entendo nesse contexto tipo que guerra do que você está falando e eu acho que só dá mais força pro que ele está falando e eu acho que tem muita verdade quando ele diz que boa parte da mídia antiga tem medo dele tem medo do que ele representa porque ele tem mais força do que todas as outras pessoas ele pode não ter penetração na indústria você não vai ver reportagens vindo do PewDiePie mas nunca nem foi o que ele almejou você mesmo apontou isso mas assim existe realmente um medo desse garoto de 27 anos eu acho que não tem medo porque não tem nada a ver uma coisa com a outra uma coisa é jornalismo outra coisa é um youtuber que não se enquadra no mesmo ele não é o mesmo tipo de comunicação sabe ele não está ali para dar notícia ele não está ali para falar de de acontecimentos de uma maneira crítica ele é um entertainer as pessoas que estão há anos acompanhando a gente sabe que a média do público dele é tipo de uns 10 a uns 20 anos mais ou menos o público está crescendo assistindo ele aprendendo a consumir jogos dessa maneira e diversos outros canais de youtube você acha que essas pessoas quanto mais crescerem entre seus 20 e 30 vão ler esses textos críticos do Polygon esse público nunca mais esse público nunca mais vai ser da imprensa tradicional eu não sei eu acho que é generalizar demais já era mudou a maneira como se fala eu não iria tão longe mas eu acho que uma coisa que ele afeta diretamente é simples a Ubisoft prefere anunciar com ele ou com Polygon é óbvio que com ele nesse quesito mercadológico é simples até mesmo quando teve toda aquela treta dele com o FCC de ter recebido dinheiro e não ter falado que aquilo era propaganda para falar de bem de um jogo o que tinha acontecido é que ele botou muito embaixo da descrição que foi patrocinado pelo Warner e é escroto na verdade para mim tem que botar no começo do vídeo ele tem que falar é tem que ser no começo do vídeo esse vídeo é trazido por tal coisa enfim mas eu realmente acho que esse público já era para a imprensa tradicional eu discordo enfim mas até porque quando você mas eu acho que afeta diretamente no bolso dessas empresas sem dúvida nenhuma dessas empresas de mídia eu não tenho dúvida ainda mais quanto ele pode cobrar e o quão fácil quão flexível ele é e na teoria o jornalista não é não é tão flexível assim as demandas do da publisher do desenvolvedor e por aí vai mas e eu concordo plenamente tipo o texto do Ben Custiário para mim é o ápice do quanto a gente não deveria estar falando sobre isso não dessa maneira é como se fosse uma uma rixa está torcendo para quem para mídia sabe isso cria um conflito meio desnecessário e ele fica pescando frases soltas dele só para mostrar tipo olha como ele é criança e uma alegria em toda essa merda que aconteceu que é do tipo cara não não estou triste por ele ter perdido os contratos mas não seria melhor se nada disso tivesse acontecido sabe se a piada não tivesse sido feita em primeiro lugar ele também menciona no vídeo ah pessoas comemorando lá que o programa dele do YouTube foi cancelado ele não era o único envolvido nesse programa um monte de outras pessoas perderam agora o projeto dele sabe ele é um produtor enorme não existem motivos para se comemorar absolutamente nada eu acho que os motivos que as pessoas se alguém encontra motivo é justamente por isso ah esse cara ele faz piadas antissemitas racistas ele não percebe o quão mal ele pode fazer e ao mesmo tempo ele está sendo celebrado por pessoas do alt-right pessoas da extrema direita então tudo isso é muito pesado sabe então essas pessoas elas pensam todas essas associações e falam tipo eu quero esse cara eu quero que esse cara caia mas ao mesmo tempo por exemplo a associação com o alt-right não é nada assumido ele já falou que ele não apoia ele não tem nada a ver com eles os caras simplesmente resolveram pegar ele pra Jesus então mas não é estranho é bem contraditório ele falar tipo eu não apoio qualquer movimento de ódio e tudo mais mas a piada dele é baseada em ódio não é quando a história aí de novo aí a piada dele não é baseada em ódio não não você está traçando um paralelo onde não existe ele fez uma piada ruim ele é burro não quer dizer que ele automaticamente apoia isso não pera quando a pessoa erra duas três vezes e ele faz a mesma piada ninguém estava apontando nada quando você começa a errar coisas e ninguém te fala que está errado você continua inclusive estão aplaudindo você você vai só aumentar você vai continuar fazendo e desculpa eu sinto que atrelar a ideia de que de novo a piada ofendeu algumas pessoas aparentemente depois de ser descoberta a piada era ruim mas atrelar ele ter feito uma piada de mau gosto a grupos de ódio que propagam esse ódio abertamente eu sinto que é exatamente a lógica que faz pessoas olharem tipo esses SJW Snowflake do caralho porque isso é fazer um salto fenomenal não eu não estou falando de fazer um salto eu estou dizendo de ele fez uma piada com uma carga de ódio morte a todos os judeus ele não estava dizendo eu acredito que todos os judeus ele mesmo falou isso mas ainda assim existe uma carga de ódio nessa piada independente dele sabe ele pode não estar de fato não acreditar em nenhum tipo de ideologia nazista fascista foda-se mas tipo aquela carga está ali está atrelada a ele ele está disseminando isso de alguma forma sabe eu não consigo acreditar que é no mesmo nível na mesma proporção talvez não seja no mesmo nível mas ainda assim é que não existe contradição nesse nível sacou tipo ele ter feito a piada não tira o mérito de ter sido horrível de mau gosto que propaga ódio tudo isso concordo plenamente não automaticamente e cada vez mais parece isso que ele apoia de fato ele simplesmente não sabe ele não sabia que ele estava fazendo uma bosta gigantesca ele só não sabia e assim eu não estou querendo diminuir aí também dá muita ingenuidade ele não é tão burro assim e aí entra o lance eu quero que se dane ele se fazendo de vítima muito que bem que tenha perdido ele tem que tomar no cu dessas duas formas que ele já tomou no cu exato mas eu não sei o que mais quer é meio que uma segunda chance porque a partir de agora ele vai começar estar sob um escrutínio muito maior e ele vai começar a se auto criticar e ver exatamente o que ele está fazendo porque no final do ano passado acho que no texto do Polygon o Ben Kutcher fala isso não fala que ele falou que nesse ano ele queria ser mais honesto voltar mais ele mesmo ser mais ele mesmo e de repente ele começou a ser muito escroto então será que ele vai de fato dar uma freada mas isso não é não é com a gente a gente não tem que pensar sobre isso eu acho a gente vai estar mais falando sobre a repercussão e aí e a outra coisa também que eu acho é que está sendo muito utilizada a defesa de contexto porque ele fala não quando eu falei lá pros caras do Fiverr falarem isso era só pra mostrar o absurdo que qualquer um faria é isso foi a justificativa dele esse contexto desculpa você está usando essa defesa sua defesa é uma bosta esse contexto não muda em nada até porque por mais que seja isso mesmo ele está basicamente debochando de pessoas e da da ingenuidade e da falta de educação dessas pessoas na verdade porque tipo aqueles rapazes não sabiam o que estava escrito e de acordo com eles de acordo com eles e e é meio que é meio abusivo sabe é tipo ah então quer dizer que você está rindo de pessoas sem condições de estudo sem conhecimento agora esse contexto e outra a frase podia ter sido qualquer outra tem um monte de outras frases que poderiam ser engraçadas sabe dito isso as outras coisas retiradas pelo Wall Street Journal colocado naquele vídeo foram descontextualizadas enormemente e tipo aquilo é jornalismo pilantra de boa no tipo ele vestido como como um oficial você pode você falou alguma coisa? ok ele vestido como oficial você pode até falar cara talvez esteja meio passando demais e com a música de Command Conquer Red Alert só que ao mesmo tempo sei lá existem contextos no qual funcionam Rick Gervais quando ele foi apresentar acho que era o Golden Globes pela segunda ou terceira vez teve uma vez que ele foi entrou vestido de Hitler e aí todo mundo olhando ele demais e desculpa isso é hilário é absolutamente hilário não o próprio Monty Python já fez piadas incríveis e ele vestido lá como oficial militar era justamente um vídeo no qual ele estava comentando sobre os comentários os vídeos de mídia de que ele estava sendo estava sendo nazista estava sendo preconceituoso e aí ele faz um vídeo como se ele estivesse concordando com um discurso lá do Hitler e tal era isso o Wall Street Journal pegou esse pedaço mas ele basicamente já tinha feito merda antes então ele estava só tipo tentando provocar a mídia eu não vi se era uma merda antes mesmo eu não vi no que era baseado isso que estavam falando antes aí só que tipo pegaram esse vídeo que era ele fazendo uma piada em cima de algo e botaram como se fosse ele de fato vestido de nazista teve também uma outra coisa que pegaram de pessoas que estavam botando swastikas nos jogos dele lá ele fez um vídeo por favor não façam isso pegaram um pedaço desse vídeo e colocaram como se tivesse swastika lá com ele a gente teve várias coisas que estão absolutamente descontextualizadas absolutamente descontextualizadas e de boa os jornalistas do Wall Street Journal claramente sentaram e viram muitos vídeos do PewDiePie eles sabiam o contexto de cada uma daquelas coisas sabe eventualmente foi eles acharam a narrativa que eles queriam explorar e de fato havia uma narrativa quando você paga 5 dólares para duas pessoas na Índia abrirem uma placa e dizerem morte a todos os judeus eu não consigo achar esse humor bom simplesmente mas mas nos outros eles tinham que saber o contexto sabe e aí esforçaram os outros a entrarem na narrativa mas tem tem uma parte do texto do Ben Kutcher que eu concordo que é que aí é diretamente ligada ao quanto vitimista ele ele busca que é que o Ben Kutcher ele aponta como ele como o PewDiePie ele ainda espera ser tratado como uma criança sendo que ele é um conglomerado midiático já sabe e isso eu concordo aí eu concordo tipo toda essa parte dele ele tentando se colocar como um um homem humilde que só quer ter o canal dele no Youtube e as pessoas estão atrás dele com lanças e tochas eu acho ridículo é risível e é um conflito certo porque o Youtube tem esse lance ele até hoje ele grava não tem ninguém segurando a câmera é só a câmera ali eu acho que ele edita os próprios vídeos se eu não me engano tipo o meu ponto é de fato é uma produção relativamente pequena e é esse grande contraste do alcance que o Youtube pode ter comparado a comparado a mídias mais tradicionais porque algum canal que tem alcance de 53 milhões de pessoas numa produção tem tem uma equipe muito maior por trás de tudo e de fato existe esse desequilíbrio né entre o alcance e responsabilidade e importância e a personalidade ali por trás mas de fato e além de tudo é um homem de 27 anos de idade do tipo não dá pra você ser tão ingênuo e bobo a essa idade sabe não é aceitável pura e simplesmente e isso eu concordo também com esse ponto e de novo eu acho que uma das grandes coisas desse vídeo dele falando a situação toda é que ele começa já também usando de vitimismo pra defletir um pouco do que tá vindo na direção dele ele raramente assume o que ele fez de fato tipo ele ah ok eu fiz uma piada ruim desculpa e já parte pra tipo mas vocês tão me atacando demais é tipo cara e as vezes é importante você só ir pra um dos lados é aquele negócio de você pedir desculpa e falar eu peço desculpas que você tenha tenha se sentido ofendido ou que você tenha interpretado dessa maneira isso não é pedir desculpas cara o pedido tinha que ser desculpa que eu tenha te ofendido ponto acabou a vida segue em frente tipo ele não vai acabar ele ainda é o maior de todos sei lá qual o impacto financeiro de 50 milhões ele vai ganhar 20 milhões agora sabe mas eu só acho que também existe algo pra ser observado no que tá rolando de ele cagou mas a resposta de imprensa internacional eu sinto que é mais um exemplo e isso eu não sei se vocês concordam ou não mais um exemplo de a gente tá batendo nas pessoas erradas que eu ia até citar um texto que você compartilhou sobre aulas de apropriação cultural eu achei genial eu posso procurar o nome da autora sim seria legal pra procurar pra as pessoas entrarem no medium e procurarem esse texto porque ele é muito interessante porque é ouvir a opinião de quem pode dar essa opinião e o texto dela é brilhante mas é de novo assim o Bill de Pai também é um produto do que está rolando tipo ficar batendo nele dessa maneira você não tá batendo sistema você tá batendo nele e você não sente só dá mais força pra quem são as pessoas verdadeiramente perigosas é que aí que tá essas pessoas não são populares elas não tem um rosto conhecido elas não são conhecidas por 53 milhões de pessoas e é meio que quase como se ele fosse um bode expiatório só que eu sinto que é assim ele virou boi de piranha pros dois lados é bizarro só que eu sinto que é assim que nasceram figuras como o Milos e a Nápoles por exemplo ele era ele é do Breitbart ele era um dos mais prominentes a fazer ataques preconceituosos racistas é o que virou o braço direito do Trump ou não esse é o era tipo um dos cabeças do Breitbart o Milos escreve pra lá ele não era mas o Milos tem passagem aberta pra Casa Branca ele não era ninguém antes do Gamergate ele montou no Gamergate você não lembra ele tem uma foto ele parece um empresário na foto do Twitter dele eu sei quem que é assim e e eu sinto que esses ataques meio desenfreados essas figuras são justamente as coisas que dão força pra esse outro pra que quem tá na cerca se sinta justificado de pular pro outro lado porque o lance é quando alguém escreve guerra contra o youtuber você não tá sendo racional você não tá sendo aberto à discussão não tem gradação na guerra ou você tá de um lado ou você tá do outro exato e não é assim que nada vai mudar não é assim que você vai mostrar pras pessoas de ou por que que talvez não seja legal você escrever num papel o Morte dos Judeus porque eu também sinto isso eu entendo o lado que está absolutamente exausto de ter que rebater nesses pontos de novo de novo mas eu também não sinto que atacando dessa maneira as pessoas que qualquer debate vai acontecer pra que as pessoas entendam que a gente não tá querendo cercear o seu discurso isso não é censura é só a gente tá pedindo que você talvez entenda o que qual é a carga por trás disso daqui o que isso representa a um grupo enorme de pessoas e por que não seria legal você falar sobre isso não é território proibido para piadas comediantes brilhantes geniais usam desse combustível pra fazer piadas só que existem maneiras específicas nem todo mundo é o George Carlin pra conseguir poder falar sobre estupro de uma maneira eloquente em cima do palco sabe ah mas é tão difícil manter um diálogo tão comedido e irracional e humano na internet sabe a internet é o ambiente menos propício pra isso mas é o que eu acho que eu tô dizendo perdão depois eu falo o problema é concordo plenamente é muito difícil ainda mais seja em debates que a gente tem no facebook seja em debates em comentários de notícias por aí vai mas quando você tem espaço e alcance como o Ben Kuchera tem ele tem tempo pra escrever e na teoria ele não tem que rebater nada ele simplesmente tá colocando a opinião dele a sua obrigação é você parar sentar sobre esse assunto e pensar sobre ele quando ele simplesmente caga pelo dedo e fala dessa forma ele não tá ajudando ninguém nisso sabe então eu sinto que tem muito é tá aumentando ainda mais a polarização exato sabe você não tá ajudando em nenhum momento se o que você quer com o seu texto é eu vou abrir os olhos das pessoas pra esse tipo de problema não é assim que você tá conseguindo e eu só voltando um pouco de fato é difícil essas discussões na internet são muito difíceis e eu diria que é em grande parte por conta disso que a gente tá chegando nesse momento político porque no fim das contas isso que aconteceu com o país é política também certo a gente chegou nesse momento político no qual eu não quero postar nada de política porque é jogar fogo em pólvora olha o absurdo olha o ponto que a gente chegou que a gente não tá disposto a conversar a gente não tá disposto a bater eu acho que e esse evento tem que talvez ser especialmente por ser no meio de videogames e um meio no qual a gente já presenciou algo como o Gamergate ser meio que um momento de despertar de a gente tem que aprender a debater de novo a gente tem que aprender que existem ideias dissidentes eu não tô dizendo que a gente tem que aceitar ideias extremistas preconceituosas contra minorias contra negros contra gays não essas ideias não tem como existir tipo ideias preconceituosas sinto muito não há espaço pra elas mas entender que existem ideias dissidentes e que se a gente não conseguir dialogar com elas e entender todos os lados da história a gente só vai continuar meio que todo mundo brigando contra a parede vai estar tudo caminhando pra merda vai polarizar cada vez mais vai implodir tudo exato e eu acho que a gente tá muito perto disso muito muito perto disso não sei você acha que dá pra merdalhar muito mais ah ué o Trump não foi não foi eleito é achava que não era possível é justo então assim ele tá quantos dias não vamos entrar mas rapidão você viu que fizeram novamente uma nova pesquisa de presidenciáveis pra 2018 Lula continua ganhando em todas as pesquisas porém Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro passou a S. Neves ele perde pra Marina Marina não eu acho que ele tá acima da Marina pelo menos ele tá meio garantido pro segundo turno mas eu acho que não é nenhuma pesquisa muito relevante por enquanto é da data folha data folha é a data folha é a segunda vez que ela fez isso obviamente muita coisa vai acontecer e por aí vai porém ainda assim Trump chegou lá a gente tava dando risada do Bolsonaro dois anos atrás eu acho que é o que você tem que levar muito seriamente aí assim não adianta debochar porque era o que as pessoas fizeram com o Trump e ele tá lá o deboche parece do Daily Show não, não do Daily Show que é genial que é o Trevor Noah que ocupou o lugar do John Stewart e ele acho que foi ontem que foi ao ar que ele falou assim é engraçado porque a gente simplesmente nunca parou pra pensar que na verdade o problema do Trump ele tem 70 anos he's old ele é um homem velho demais e aí ele colocou vídeos dele antes dele entrar na Casa Branca que ele reclamando de café da manhã é esse homem que é o nosso presidente mas não é só o fato dele ser velho você tem tipo pessoas velhas é a piada é a piada mas o homem além de ser velho ele é tipo branco rico pra caralho sabe basicamente dono dos Estados Unidos ele representa não, não, não ele tem muito ele não tem tanto dinheiro não, ele mente sobre quanto dinheiro ele é quase um Eke Batista ele faliu boa parte das empresas dele ele é terrível em administrar qualquer coisa mas o que eu ia falar não tem uma pequena entrevista com o Zizek sobre ele falando sobre como programas como o John Oliver o do Trevor Noah fazer esse humor com essas figuras só as fortalece só as fortalece porque você só cria mais ira em relação a eles você cria um alívio em quem tá rindo daquelas figuras e isso não muda nada eu até argumentaria que o John Oliver ainda é mais proativo ele fala de instituições pra quais você pode doar em outros episódios e ele faz coisas ele faz coisas em si mas eu acho esse argumento curioso assim provoca né pra que a gente vai ficar rindo do vídeo do Bolsonaro que ele postou no qual ele tá em silêncio por exemplo sabe quantas pessoas compartilhando isso dizendo tá aqui um vídeo no qual eu finalmente concordo com ele a provocação é meio não vai adiantar nada acho que a gente precisa de debate racional contra as ideias dele explicar por que que ódio a minoria não faz sentido explicar por que que as ideias dele são retrógradas e a gente tem evidência de que elas não funcionam eu acho que só assim que algum resultado vai ser obtido mas isso é saindo da esfera de PewDiePie eu só queria encerrar então esse bloco o texto que a gente tinha mencionado antes sobre apropriação cultural foi escrito por Suzane Jardim tá no Medium e o texto específico se chama Maquediabos é apropriação cultural o texto é brilhante eu fui ler algumas outras coisas dela acho que se você tem uma conta no Medium vale a pena segui-la ela tem textos muito bons muito eloquentes e eu sinto que pelo que eu entendi ela estuda antropologia ou algo do tipo ciências sociais alguma coisa assim eu sinto que se você estava no Brasil na última semana você deve ter ouvido sobre apropriação cultural até dizer chega eu sinto que esse texto foi o que tipo ok agora eu entendo o cerne da questão mas é isso vamos então falar mais tradicionalmente sobre videogames vamos essa música original do Gass não foi muito composta pelo Brian Lennon assim não tem muito cara de sei lá é umas coisinhas foi composta pelo cara que compôs tem umas coisas de vidro sei lá tipo sons meio de vidro Rá-Tim-Bum Rá-Tim-Bum? Rá-Tim-Bum quem que era? o computador? o cara que compôs aquela Antônio isso o que é nome? Helios Skind Helios Skind eu achei que era o não a Bujanra o Cal Hamburger não o Cal Hamburger nossa por que eu associo a Bujanra com o Cal Hamburger também? acho que eles eles trabalharam juntos eu acho que no o Cal Hamburger a Bujanra também trabalha no Cal Hamburger no próprio Cal Hamburger a gente tá falando do a Bujanra Pai não a Bujanra Karnak eu acho que isso eu acho que é o Karnak o a Bujanra Pai fazia o programa lá de teatro da cultura ele fazia o Provocações Stoaski fale sobre vida então esse daí era o Provocações era legal esse programa você você já viu ele com o filho dele? esse seu trabalho esta representação deste magma incontingente que é a sua atuação no palco você viu ele entrevistando o filho dele? não ele morreu né morreu é bem bonito é uma das últimas entrevistas dele é ele tipo vida e ele você pai é foda é foda mas não tinha como responder outra coisa também é bem bonito de verdade vamos lá noticiasinhas mais tradicionais não polêmicas sei lá se são não polêmicas tem gente que acha que tudo é polêmico vamos lá Zelda Breath of the Wild polêmico terá dois pacotes com dois DLCs a vinte dólares é polêmico cara assim a Nintendo já está praticando Mario Kart exato Mario Kart teve o Smash Bros teve um monte de personagens mas é meio bizarro Zelda com DLC não é? porque é a primeira vez que a gente vai ver um jogo sei lá com história que vai adicionar capítulos de narrativa com coisas num jogo que é grande e não sei tudo bem é exatamente um dos DLCs a descrição é que vai adicionar mais história mas até hoje mais história em Zelda é um parágrafo não é exatamente esse o foco desses jogos e aí é curioso eu não sei mas assim deveria ser normal eu acho que eu acho que a Nintendo deveria aproveitar isso a partir de agora meio com todo jogo eu não me surpreenderia se sei lá Mario Odyssey tivesse um mundo a mais de DLC é gente se a produção do jogo é mais cara do que na geração anterior ainda mais ela que fez pra duas gerações ela precisa encontrar maneiras de fazer com que esses jogos rendam mais se não as vezes renderam duas gerações se não as vezes nem compensa o investimento que ela faz então não é atoa que todas as grandes publishers encontram maneiras de monetizar esses jogos não apenas com a venda direta do jogo mas com DLC com microtransações eu só achei muito bosta que uma das roupas é uma camiseta que diz Nintendo Switch que? que? cara vai se ferrar é a coisa mais preguiçosa do mundo é muito preguiçosa primeiro porque assim o logo tá pronto você pinta de vermelho num arquivo PNG no Photoshop joga o logo tá pronto a camiseta do Nintendo que podia ser alguma coisa assim túnica clássica do primeiro Zelda sabe alguma coisa assim ou tipo uma túnica que faz ter uma nave uma nave voando em volta uma nave tipo qualquer coisinha assim sabe só pra dar um gostinho não diz Nintendo Switch tipo eu já comprei provavelmente com o estado de setor jogando isso sabe só eu e mais 3 pessoas tem o Wii eu provavelmente comprei o Switch não sei demais propagando isso aqui mas enfim vai ter esses DLCs aí cada um vai custar não é cada um o pacote então você fala o pacote é 20 e aí separado deve ser mais caro cada um tipo 12 não os DLCs não vão ser vendidos individualmente o lance é que você compra esse pacote com dois DLCs um vai ser lançado no verão norte-americano nosso inverno e o outro vai ser lançado no final do ano e você basicamente vai ter que esperar tipo você vai pagar agora ou na época lá e vai receber conforme eles forem lançados Season Pass né eles chamaram de Expansion Pass é porque eles sempre dão um nome diferente das coisas é entendo eu não consigo ah ó eu tenho assim não dá pra te defender ah é porque de certa forma você vai comprar digamos o ticket que vai te dar acesso a esses pacotes cara não dá ideia porque daqui a pouco vai ser tipo ticket vai ser 10 dólares pra você ter o direito de comprar 20 dólares depois uma outra coisa sério ainda não é associado a Nintendo mas tangencialmente Pokémon GO finalmente recebeu uma nova leva de Pokémon 80 mais 80 novas assim não são todos não são todos e assim ele já tinha porra mas também tem quantos mil já ele já tinha recebido tem 100 e poucos da segunda geração não 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 todos os Pokémons não não chegou a mil não não acho que chegou a mil ah é eu acho que sim eu achei que tava em 800 e pouco tem 105 ah tá tudo bem mas tá perto de mil ah porra não não chegou a mil não quanto 800 ah então tá bom tá bom e assim não é que essa é a primeira vez que chegaram novos Pokémon do tipo Dito entrou posteriormente já dava pra pegar alguns da segunda geração em ovos específicos dá pra acho que o Pichu o Togepida vão pra nascer e tal mas agora entrou de vez que você pode caçar e dá pra pegar o Totodil o Chicorita eu não lembro o nome Cyndaquil e etc etc eu só queria aqui tem um chaveiro? chaveiro? não o chaveiro é da quarta geração que bom a segunda geração é a que ainda tem uns Pokémon da hora e tal mas não como a primeira obviamente mas aqui é um apelo assim porque eu entendo você jogou Pokémon Go lá naquela febre naquele story inicial ficou encantado por duas três semanas e parou acontece aconteceu com muita gente mas pelo amor eu não aguento mais ler pessoas ah quem sabe agora as pessoas finalmente voltem a jogar a galera continua jogando muito Pokémon Go tem um relatório do começo desse ano ele ainda tava fazendo mais de um milhão por dia só porque não é aquela febre translocada que era no começo e a empresa também cansou de noticiar essa porra né não quer dizer que não tem pessoas jogando eu entendo que eles cagaram com as atualizações tinha que ter saído muito mais cedo e tem outras mudanças boas com isso tem mais frutinhas né que ajudam na captura ou na ganha de doces tinha alguma outra coisa que tinha rolado agora não me lembro eu não lembro também mas assim tem outras melhorias eu concordo tinha que ter rolado antes isso mas ou só porque literalmente todo mundo que você conhece não está mais jogando Pokémon Go não quer dizer que não tem ninguém jogando esse jogo é só esse apelo só isso paz nos fóruns paz nos fóruns até aí uma boa camiseta aquela mão quantas horas paz nos fóruns próxima notícia está quase na hora da gente dizer adeus ao Greenlight a Valve anunciou uma nova ferramenta o Steam Direct que vai entrar em vigor mais ou menos no final desse semestre mais ou menos e é uma ferramenta de autopublicação de empresas de estúdios a partir da data que ainda não é uma data precisa você vai ter que pagar uma taxa que também não foi definida ainda e pagando essa taxa e fazendo uma pequena burocracia que a Valve equipara com o mesmo tipo de burocracia que você teria que fazer para abrir uma conta num banco ou seja vai variar para cacete na sua experiência você vai poder publicar o seu jogo no Steam então é a abertura das comportas e aí cada um por si né cara eu acho que é uma boa coisa isso porque assim comportas por comportas elas já não existiam antes disso mesmo Greenlight não era um sistema de barreira qualquer coisa passa ali quando você dá uma olhada na lista de lançamentos e vê que todo dia tem umas coisas absurdas e bizarras eu comprei Bloody Boobs a gente vai fazer um vídeo disso só dizendo eu não sei qual que é isso é um jogo sobre vocês terem uma mulher quase nua com uma física de peitos muito esquisita fugindo de monstros o jogo praticamente nem funciona a gente faz no vídeo dele mas eu comprei Bloody Boobs eu precisava saber o que era Bloody Boobs você precisava me dizer eu comprei aquele da física do pau escroto lá mas aquilo você achou no Kickstarter é então mas no Steam não não eu comprei no Steam Bloody Boobs eu achei bem no Kickstarter olha eu minha cara tem coisas ali que você olha e você não consegue é tipo é o primeiro jogo de uma criança de 12 anos sabe são coisas muito amadoras que estão passando ou seja tipo não tem mais critério não é mais uma curadoria sabe mas é então peraí que agora eu perdi a minha pauta aqui mas podem ir falando mas é achei mas é eu gosto que assim é ao vivo sabe quem sabe faz ao vivo quem sabe faz ao vivo então assim a curadoria já não existia se alguém vier me falar que alguma existia eu vou sempre apontar Bloody Boobs na cara deles e olha que ele não é o único jogo desse tipo sabe tipo com umas mulheres peitudas ele não é nenhum dos piores lembra de um jogo que era pra ensinar sobre escravidão e aí era um Tetris com pessoas negras como peças caramba esse jogo aconteceu no Steam esse jogo apesar de que houve repercussão e eu não fui depois lançado você vai me falar também que o PewDiePie que fez esse jogo ah você conhece então eu acho que é um sistema melhor é um sistema mais justo apesar de que eu tava vendo artigos que pegaram relatos desenvolvedores e a grande grande ponto de contenda é justamente sobre o preço de entrada porque várias pessoas argumentam e eu acho que com razão que é cara ah perdão porque eu preciso da sua informação antes a Valve falou que conversou com alguns desenvolvedores estúdios e ela não sabe se ela vai cobrar 100 dólares ou 5 mil dólares não ela falou que ela pode cobrar um valor entre 100 e 5 mil ou seja ela pode gravar o que ela quiser ela tá pensando ela não sabe qual é a faixa de valor que ela vai é o Gabe Newell que tá olhando eu quero ficar muito rico ou só rico mais além de tudo ela falar que uma taxa a pergunta deveria ser eu quero quebrar o Steam ou mantê-lo do jeito que ele tá porque quebra quebrar tudo é tão legal mas o lance é que eles dizem que é uma taxa recuperável não está claro o que eles querem dizer com recuperável se você vender bem você recupera e você aguarda aí vai lá essa é uma maneira de interpretar ou se é uma questão de não você deposita pra gente aí publica e depois de um mês a gente devolve alguma coisa assim não sei então pra garantir que tem alguma forma de barreira a barreira é financeira só ricos podem fazer jogos não, mas garantir que a pessoa que fez só uma bosta no RPG Maker de zoeira não vai botar ali só pra zoar o sistema como um todo porque ela precisa ter algum dinheiro pra transformar aquilo em realidade entendeu só que ao mesmo tempo tem desenvolvedores pequenos falando cara se for 5 mil fodeu eu não tenho 5 mil dólares põe ela no It.io e vamos transformar o It.io no novo Steam o que você acha eu não me importaria tem coisas bem legal mas eu entendo sabe pra algumas coisas super pequenas que é um cara fazendo em casa o tempo todo tipo eu não sei eu não acompanhei tanto da história eu não sei se o cara do Stardew Valley teria 5 mil dólares pra botar o jogo ali no Steam por exemplo sabe ou ele ia ter que passar um tempo juntando pra poder colocar ao mesmo tempo o Dave Lang ele por exemplo ele é o CEO do Iron Galaxy Studios falou cara se você não tem 5 mil dólares disponíveis pro desenvolvimento do seu jogo desencana seu jogo nunca vai existir 5 mil dólares pro Brasil é 15 mil reais você tá falando pras realidades dos Estados Unidos é os depoimentos são só de não dá pra levar muita consideração não apesar que vai saber se aqui também rola um custo adaptado já que os jogos no Steam tem esse custo adaptado é vai de 15 mil vai ser 30 mil reais mas não acho que não vai eles não vão apelar pra 5 mil uma barreira tão alta eu acho que vai ser no máximo mil dólares algo assim que ainda já vai ser muito alto pra muitas pessoas eu sei que pra mim mil dólares demoraria e daria um help demoraria pro meu jogo aparecer no Steam se ele demoraria pouquíssimo é 100 dólares eu acho que é uma coisa assim é bem baratinha é bom e aí também você tem um exemplo de que não tá funcionando muito bem lá então mas vamos ver a gente vai descobrir daqui a não muito tempo é uma mudança de qualquer jeito alguma coisa precisava mudar no Steam vamos ver pior que tá não fica né e a última notícia de hoje é que a Sony tá encerrando o serviço do Playstation Now no Playstation 3 Playstation Vita Smart TVs Blu-ray Players e agora ele só vai ficar no Playstation 4 e PC eu não entendi isso o Now é aquele que acabou de sair? o Now é o sistema de streaming que acabou de sair? ele saiu faz uns dois anos faz uns dois anos no PC que ele saiu há pouco tempo no PC ele vai permanecer e no Playstation 4 sim pra gente no Brasil a gente nem sabe o que é porque não tem pra gente é, nunca chegou pra gente mas eu achei curioso assim é o Gaikai basicamente é o que eles fizeram ao comprar o Gaikai é servidor? às vezes? servidor? é isso que eu pensei às vezes não tem tanta gente usando no Playstation 3 ou no Vita mais fácil cortar e aí é mó grana que eles devem estar gastando só pra manter aquele servidor porque devem ser servidores específicos pra cada plataforma então mas ó foi 2009 ou 2010 que aquele mano do OnLive fez uma coletiva acho que durante a GDC sim falando eu tô aqui pra destruir os alicerces dessa indústria vocês não estão entendendo o que eu tô fazendo agora galera e apresentar o futuro e aí tirou o OnLive ali do bolso e falou é isso aqui que vai tirar o emprego de todos vocês fez amanhã e aí ele tá desempregado né é o OnLive já faliu faz um tempo mas eu acho muito louco mas a tecnologia em si a tecnologia eu acho que ela foi adaptada pra uma série de coisas é puta sabe quem tava falando com OnLive uma época? o IG já tem mais de 3 anos eu não tenho mais esse NDA e eu sinto que assim hoje em dia a gente se o IG tivesse alguma relevância o IG trouxe o grande o grande groundbreaking do Brasil chama o Second Life hoje em dia em retrospectiva a gente consegue olhar o que o IG toca vira bosta a garantia de salta fora disso aqui mas Second Life existe até hoje e ele não é obviamente grande é um antro de putaria? é tem muita coisa muita pedofilia? tem mas ei ele tá lá né eu tenho vontade de entrar pra ver como que funciona aquele negócio as pessoas achavam que era um futuro é tipo é basicamente eu era um repórter dentro do Second Life o que você tá falando? mas eu tenho vontade de entrar pra ver como que é eu acho que é tipo a Deep Web em formato de coisas 3D sabe a Second Life pra mim sempre foi como a internet é em seriados que não entendem o que é a internet é tipo bem vindo a internet é meio isso aqui está a sua casinha aqui está o seu pênis gigantesco mas ó mas pera uma coisa que precisa ser eu deixo uns barulhinhos eu preciso ser sincero a primeira vez que instalou e que eu liguei e tal foi realmente uou será que é isso? é então mas rapidamente ficou claro depois que eu descobri a grande quantidade absurda de casas de putaria dentro do Second Life e eu não entendia tipo pera o cara tá usando o avatar dele aqui e é isso que você tem que comprar um pinto nenhum avatar vem com pinto e aí tem os caras que só vivem fazendo pinto sabe e ganham muito dinheiro cara lembra a galera que gastava uma grana fodida pra fazer a loja deles dentro do Second Life sim é loucura mas ao mesmo tempo eu não sei se ainda é muito lucrativo mas o Playstation Home lembra? é que fechou já mas ele foi lucrativo durante a maior parte da sua existência tinham comunidades e comunidades que abraçaram o Playstation Home de uma maneira que a gente de fora olhava e falava pra que que eu quero essa porra aqui tem gente até jogando tibia então é isso é mas bom o Playstation Now vai existir no PCI tem servidor oficial brasileiro rodando não foi brasileiro o Brasil inclusive é o maior público brasileiro que abriu a porta secreta que ninguém sabe que tem do outro lado sim e descobriram? não ele sabe mas ele não contou pra ninguém é verdade é tipo meu tio que trabalha na Nintendo não é real você não viu isso é tipo no tibia tinha uma porta que era de um nível ridiculamente alto e o lance é que demora pra você subir de nível e quando você morre você perde muita experiência não se diga a perder nível e ele tava num ponto que era absurdo o tempo que demorava e foi dificultado ainda pelo fato de que todo mundo sabia que ele tava chegando e iam lá atrapalhar ele mas ele conseguiu ele abriu a porta e sumiu ele se tornou uno é então ele viu a verdade e agora ele tá ele foi arrebatado pra outro lugar agora joga a Eve e é isso de notícias por hoje vamos pro eu falei hoje hoje por hoje é isso vamos pros e-mails queria só lembrar mais uma vez que caso você queira mandar alguma mensagem pra gente pra que seja lida no ar você tem que escrever pro endereço eletrônico mothership arroba overloader ponto com ponto br mas ó você tá ouvindo isso você tem alguma coisa que você quer comentar você quer perguntar presta atenção que eu acabei de falar o endereço pausa esse podcast abre seu e-mail e escreve esse e-mail você tá dirigindo eu não ligo você vai fazer isso enquanto você dirige não faça isso enquanto você dirige sério isso era só uma piada a gente tá aprendendo hoje sobre como piadas tem poder e nem todas são direitos essa talvez não tenha sido uma piada direita mas enfim manda esse e-mail tem poucos e-mails daqui a pouco eu tô achando que a gente vai matar a sessão de e-mail no podcast não tem muito suficiente mais pra manter ela viva não, isso não vai acontecer não tem e-mail não, isso não vai acontecer como não? e se não tiver e-mail ah, você vai dar um jeito de eu vou dar um jeito você vai mandar e-mail eu vou criar muitas contas de e-mail não digo pra sempre mas acho que vai ter algumas edições que só não vai ter e-mail simplesmente aí nessa a gente não tem eu acho justo o primeiro de todos na verdade é uma mensagem do Lord Club Lord Sib ele mandou a primeira foto da Shoryuken Shoryuken nasceu puta que pariu não, não nasceu na verdade é uma sonografia ah mas e a Helena não é Shoryuken pra gente vai ser sempre é sonografia? ultrassonografia ah, entendi é uma sonografia o quê? ocionografia foi pra um lado muito estranho isso agora é... e a Helena não é Shoryuken mas pra gente sempre vai ser Shoryuken ou Carlota ganhou a votação do grupo mas é... mandou a primeira foto Helena Helena existe é... não, tem uma cabeça já tem um monte de coisa ah, é? não é um feijãozinho mas na barriga de alguém ok e tá escrito Helena na foto quer dizer que tá escrito na barriga dela exato, é sim tatuaram já a mãe colocou de chumbo né, pra aparecer na trossonografia aquele negocinho que você... que era uma fitinha e tinha uma maquinha que você... redonda em cima, né que você apertava ah, é verdade era redondo e apareci umas letrinhas é, minha mochila talvez que tem Rick meu estojo tava escrito Henrique minha testa tava escrito Henrique era muito estranho é... o primeiro e-mail vem do Guilherme Gusmão ele diz olá, over lindos tudo bem com vocês? olá me chamo Guilherme Gusmão tenho 23 anos e sou de Santo André, São Paulo gostaria de pedir umas dicas para o Heitor e para o Teteu sobre o curso de letras da USP eu acabei de passar na Fulvest e estou em um misto de deslubramento e insegurança com o curso e a universidade você tem alguma recomendação de matérias método de estudo ou algo do tipo? você tem alguma coisa queira falar, Matheus? Matheus não quer falar e tá rindo enquanto ele faz isso a pasta não tá mais lá, né? tá então a melhor recomendação possível não tem mais como a essa altura Jorge Almeida? é tá se você tiver que procurar professores procure o Jorge Almeida procure o Joaquim não lembro o sobrenome dele Joaquim alguma... Lilian Jacoto era de literatura portuguesa é a única professora de literatura portuguesa que era boa procure esses professores de resto eu diria aprende a usar a biblioteca é lá que você vai aprender tudo no tipo pega a bibliografia do seu professor vai pra biblioteca lê as coisas e saca qual é o ritmo que a matéria tá indo e a partir desses livros vai lendo novas coisas não se decepcione se você tiver uns professores muito picaretas como um que talvez peça pra você fazer teatrinho na sala de aula o que? eu queria muito que tivesse qualquer coisa no que eu acabei de dizer que fosse um exagero mas tudo que eu acabei de falar é completamente verdade o Zequinha também participou disso? de interpretar o texto que você tá lendo ou fazer de fato um teatrinho de fantoche era um professor que pedia show minários não estou de brincadeira é o tipo de cara que tá cansado da vida não tem mais nenhum tipo de diversão vai fazer esses otários aí fazer alguma coisa pra mim eu não estou de brincadeira esse professor existe quem que era aquele professor que também era compositor fez parte da banda Rumo? é o do que tem na sopa do neném é o Luiz Tati ele é um bom professor de linguística uma das vezes que eu fiz linguística foi com ele mas aí eu parei de assistir as aulas e repeti de novo mas eu lembro de eu sempre quis ver uma aula dele porque eu gostava muito ele não toca as músicas no meio da aula que pena mas é e eu não sei cara eu acho que curte seu deslumbramento saiba que porte do seu deslumbramento aliás eu diria isso porque isso pra qualquer faculdade não o seu deslumbramento vai resultar em seu deslumbramento vai resultar em se você não está assistindo o vídeo agora você não está vendo a gatinha em cima da nossa mesa qual que é? qual é o nome disso aqui Matheus? Mira mira acho que qualquer faculdade você vai ter um deslumbramento aí você vai se decepcionar mas eu acho que o importante é você não ficar sufocado é tipo ter um gato né porque senão você só vai ficar pensando no que é ruim e tira as coisas boas e aproveita muito a biblioteca sério aproveita a biblioteca você vai ficar triste quando tiver mais acesso a ela e eu diria isso ah e vai na quinta ebreja é existe ainda? será que é quinta ebreja? fala lógico patrimônio histórico da USP o próximo e-mail vem do Davi Panis ele diz quando garoto era um jogador de console tive Master System Mega Drive e Super Nintendo depois disso eu fui pro mundo do PC e perdi toda a geração Playstation 1 Playstation 2 Nintendo 64 etc até que o Wii me fez comprar um console de novo e acabei migrando pros consoles novamente comprei Playstation 3 Xbox 360 e atualmente só jogo no Playstation 4 além de poucos indies que rodam no meu Macbook de 2011 agora estou comprando um computador novo com hardware bom o bastante para jogar praticamente qualquer jogo AAA que esteja lançando agora tá rolando um caos com gatos aí desse lado é cadê onde eu estava? agora estou comprando um computador novo com hardware bom o bastante para jogar praticamente qualquer jogo AAA que esteja lançando agora quais jogos exclusivos de PC ou Xbox Play Anywhere eu devo jogar? PS os jogos podem ser um pouco mais velhos PS2 meus estilos preferidos são Adventure e Action RPG de ação odeio esses jogos que são só multiplayer sou casado e com filhos é praticamente impossível jogar mais de meia hora sem precisar pausar para atender um pedido de ajuda ele teve uma uma experiência com videogames parecida com a minha porque eu também tive consoles da geração 8 e 16 bits no meu caso da Sega depois também fui para PC e voltei a ter contato maior com videogames só depois do com Dreamcast e Playstation 2 entendi eu pulei Playstation 1 pulei Nintendo 64 que eu joguei muito pouco também eu pulei Playstation 2 enfim Ori and the Blind Forest mas ele tem um Playstation não só no Playstation 4 Ori né ele tem PC é no PC ele pediu PC não pediu não é que como ele tem Playstation 4 eu ia falar que ele podia jogar entendeu ele está falando mais tipo jogos que ele tivesse perdido talvez que tivesse que jogar no PC se você for considerar os jogos por exemplo de Xbox que são compatíveis ele fala Xbox para anywhere é então ele não citou corrida mas Forza Horizon é maravilhoso e no PC fica ainda mais Binary Domain cara Binary Domain é melhor mas ele tem Playstation 3 360 ele pode ter jogado isso lá mas o Binary Domain no PC não é um port muito bom era a época que os ports de PC não eram tão legais eu estou jogando está tão bom mas ele ganhou pelo menos os inputs do controle sim porque antes era parecia tipo só o sei lá para você dar o press start era o botãozinho de enter não e era todo o teclado x, y não sei o que não você tem o controle e tem toda a parte de voz também mas assim Civilization eu não joguei os 6 até hoje 6 é o mais novo ele está só citando coisas que ele supostamente não que ele talvez não seja a preferência dele por que? porque ele falou Adventures e jogos de ação aventura é isso? são os preferidos dele tá Gone Home Tomb Raider mas Gone Home tem no Playstation 4 que ele tem também Tomb Raider talvez eu tenha ignorado a informação do PC mas também saiu no Playstation 4 ai que difícil é que assim o que eu diria é as vezes tirar proveito dos jogos que rodam bem no PC e não nos consoles por exemplo Just Cause 3 roda muito bem no PC Witcher Witcher 3 eu também diria se você está com PC foda cara é o lugar para ser com PC 3 Watch Dogs 2 é da hora no PC? é de boa já sei Batman Arkham Knight é horrível no PC vai fundo não sei mas eu acho que é bom sim eu não vi nenhuma reclamação do Watch Dogs 2 ah tá eu achei que você estava falando do Arkham Knight o que que está acontecendo? mas é na minha cabeça eu pensei em Civilization porque é uma experiência que você não vai ter nos consoles agora ele vai sair mas o XCOM 2 também estava só em PC e é o Watch Dogs com o mais legal no PC do que nos consoles mesmo o outro primeiro Animal Animal não né? ah se ele jogava Roller Coaster Tycoon na época quando ele era mais novo então talvez ele goste bastante do Planet Coaster que é exclusivo do PC e eu acho que aproveita bem sabe tipo capacidades gráficas de algum bom computador e é um jogo super legal o Soma 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 não saiu para console é verdade ou saiu ou saiu para Playstation 4 saiu para Playstation 4 é eu acho que o Soma é maravilhoso e eu diria assim Adventures é que eu não sei se o seu MacBook de 2011 já estava rodando isso eu nem sei se os jogos saíram para a Mac mas Book of Unwritten Tales é um adventure muito legal se você nunca jogou os jogos da Wadget Eye esses nunca saem para console ah o Gemini Rue Gemini Rue eu não sou muito fã desse eu gosto bastante a todos os Blackwells isso que eu ia falar eu terminei o primeiro estou para começar o segundo terminar o último de todos eu não joguei o último até hoje eles são bons adventures eu gostei muito de um chamado The Next Big Thing não sei é uma história fechada em si só tem um com o Jim Sterling qual que é é eu não joguei esse mas sei qual eu joguei o comecinho é bem legal é uma história que se passa dentro de um trem é bem interessante The Last Destination é isso que chama ou The Final Station aquele que a gente jogou no sexta show e eu errei o nome lembrei acho que é Final Station porque eu escrevi The Last Destination Last Destination é o nome dos filmes e eu ainda escrevi Last Detination e aí está lá assim até hoje lembrou? bonito muito bonito sim estava lá é alguns dos nomes que eu falei devem estar corretos tem um deles Frog Fractions 2 quer dizer Glitter Mint Grove aquele isométrico que você estava falando que parece não é Command & Conquer parece aquele de soldados e comandos lá Shadow ah o Shadows of the Shogun Shadow Tactics Blades of the Shogun sim aliás tem gente eu vi um um vídeo Teixeira eu esqueci o nome dele agora é um dos caras do Polygon que já foi estagiário da Giant Bomb ele pegou One Finger Death Punch aí ele comprou os bongôs de Donkey Kong e ligou via USB então você joga One Finger Death Punch aí eu fui ver e os bongôs aqui no Brasil custam 300 reais em média então eu desisti da ideia imediatamente nossa mas deve ser incrível cara One Finger Death Punch aliás One Finger Death Punch é verdade One Finger Death Punch eu vou tentar jogar inclusive agora recomendação já que ele gosta de Adventures e também é um remake de um jogo dos anos 90 o Gabriel Knight o primeiro que é bem legal eu joguei em 2014 eu gosto bastante dele então vamos pro último e-mail de hoje vem do Thiago Nabuco ele diz mesmo tendo em minha memória o jogo do Chico e Teco para a Dynavision há mais de 20 anos nunca fui fã da clássica franquia Resident Evil apesar de reconhecer seu valor o gênero nunca me interessou e não sou fã de levar sustos ao ouvi-los e alguns outros podcasts me interessei bastante pela história do Resident Evil 7 mas foi só não queria comprar o jogo pois ainda não tinha vontade de jogá-lo gastar o dinheiro ou usar o tempo que teria para jogar Overwatch foi então que lembrei de um termo que eu ouvi algumas vezes e resolvi dar uma chance zerar pelo Youtube eis que encontrei nesta prática um alento para minha curiosidade entendo que normalmente seja mal vista quando uma pessoa alega que sabe tudo do jogo simplesmente por ter assistido um detonado mas neste meu caso específico acompanhar um gameplay se tornou uma espécie de minissérie e está funcionando para mim minha questão é o que acham desse recurso de assistir o gameplay de um jogo a pessoa tem propriedade para falar dele em alguma situação ou a pessoa nunca reproduzirá fielmente a mesma experiência seria o famoso não assistir o filme mas ler algumas críticas e sei que ele fez x certo e y errado o famoso acompanho vocês desde o Games on the Rock continue o último trabalho obrigado pelo conteúdo incrível e beijo para todos que estão no estúdio eu acho que você pode falar sobre a história você vai falar muito bem sobre a história mas você não vai poder falar sobre os controles se é bom se é gostoso de atirar você vai poder falar sobre o a não ser que tenha alguma pessoa berrando demais no vídeo você vai poder falar sobre o clima você vai poder falar sobre beleza visual você vai poder falar sobre história sobre personagens e eu acho que é algo válido sabe você acabou de falar o jogo não é minha praia existe uma parte dele que me interessa essa é uma maneira porque eu sinto que assim antes de YouTube nesses casos o que eu fazia era abrir um FEC ler a história inteira do jogo por exemplo sabe isso sempre existiu desde que a gente entrou em comunhão na internet sabe eu acho que é uma experiência válida do tipo eu consigo usar Dark Souls em algum argumento mesmo tendo visto você jogar o jogo inteiro sabe tudo bem que tem a base que eu joguei os outros eu sei como são os controles mas eu sinto que eu posso falar certas coisas sobre Dark Souls mesmo não tendo sido eu com o controle na mão tem algumas vezes aquele chefão parecia muito difícil sabe eu não vou poder não posso falar propriamente sobre se o Capra Demon é difícil ou não mas eu acho que eu consigo falar sobre cadência sobre variedade de cenário e tal cara eu acho que assim existe algo acerdito sobre o fato de que nenhum dinheiro está sendo dado à empresa que produziu aquele negócio está sendo dado ao mesmo tempo você também não está aproveitando a experiência como um todo é mas está dando dinheiro para o youtuber mas para o youtube é para o youtube mas ao mesmo tempo às vezes você está vendo e sai satisfeito às vezes uma outra pessoa que achou que nunca ligaria vê tudo e decide comprar depois disso a gente não tem a métrica necessária ainda para dizer se é completa vantagem, desvantagem ou se há um meio termo no meio eu diria que provavelmente as empresas veem como vantagem se não uma medida mais forte já teria sido tomada há mais tempo então sei lá cara aproveita se você está tirando proveito virou uma minissérie é gostoso assim eu faço isso com algumas coisas do tipo eu assisti o pessoal do Giant Bomb terminar contra recentemente sabe eles fizeram episódios seriados e tal eu faço muito isso para jogos antigos jogos que eu não joguei quando eu era mais novo eu sempre tive curiosidade não de ver as séries inteiras mas as vezes qual é a pegada desse negócio aqui eu sempre fui muito fascinado de ver coisas meio obscuras e que sei lá são meio difíceis até de rodar sabe daí as vezes eu encontro isso no Youtube e eu acho maravilhoso sabe sim eu acho que cara vai fundo é uma forma de acesso ao jogo exato quando te interessar o jogo você compra e joga por conta própria se você não é só para essa aqui é ver a história pronto eu não acho que tem que ser culpado nem paranoico em relação a nada disso não sim e isso encerra essa edição do Mothership muito bem é cara estou sentindo esse novo lugar eu senti boas vibrações tem gatos tem gatos na mesa agora eu senti boas vibrações eu sinto que esse podcast fluiu sabe eu senti que foi bom eu sinto que a mesa nos dá força é a mesa a mesa foi faz muita diferença eu não sei explicar mas faz muita diferença estou feliz estou contente vamos lá essa semana no site o pessoal encontra vídeos de Mega Man 2.5D um jogo feito por fãs tem modo copy muito legal cooperativa é surpreendentemente divertido eu queria até jogar mais depois e tal eu vou tentar publicar ainda o qual é aquele do Submarino que a gente gravou? Dilusion? Diluvion Diluvion eu acho que ele é publicado no dia que você estiver ouvindo isso daqui teve Prisoner of Vice novo para assinante teve Prisoner of Vice aberto para quem não é assinante do nosso apoia-se que você encontra no apoia.se barra Overloader teve um texto sobre Nioh teve um texto sobre Nioh não é uma análise nem nada é só meio que pegando aquele ponto que eu estava dizendo sobre ou ele é mais do que você falar ele é Dark Souls e semana que vem a gente vai estar recheado porque a gente vai ter conteúdos de For Honor a gente não falou aqui agora porque o Henrique vai começar a jogar agora vai ter mais coisas de Halo Wars 2 acho que teremos coisas de Horizon Zero Dawn vamos ter outras coisas de jogos menores que parecem interessantes como Holy Potatoes World in Space sim esse jogo parece fofo ou Hidden Folk a gente tem bastante coisa no horizonte chegando aí então fique ligado no Overloader entre no site acesse e espalhe a palavra para os seus amigos fale da gente se você gosta da gente se você não gosta da gente é só o prerrogativo a falar ou não eu peço pelo menos se for xingar xing de maneira educada eu só acho estranho porque se a pessoa não gosta da gente como ela chegou até aqui às vezes ela precisa muito saber o que a gente está falando para odiar a gente uma coisa a gente deveria ter falado no começo mas se você está até agora acompanhando a gente nós sabemos o problema que o nosso feed de podcast tem mas esse tipo de bilheteria já teve menos pelo que eu entendi porque eu não tive as mesmas reclamações mas é seja como for a gente vamos dizer o que dá para a gente fazer do nosso lado pelo momento a gente já fez a gente vai trocar de servidor de podcast um servidor que provavelmente vai ser mais rápido para vocês fazerem os downloads dos episódios a qualidade do áudio vai ficar melhor vai ficar melhor provavelmente e não vai ter esses tipos de dores de cabeça a gente eu esperava que talvez essa semana fosse rolar não rolou ainda mas eu acho que não deve demorar tanto assim lembrando que se no seu no seu player do celular não está dando problema infelizmente é meio chato mas as soluções viáveis é você pegar no youtube ou dá para baixar o arquivo direto pela página do site mas a gente espera que em breve isso tudo vai estar arrumado então é isso e até semana que vem tchau tchau é um gatinho tchau 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 O que é isso?